Minha palestra é da minha vida e de Deus Só se sente nervoso, você deve ter que estudar Um balão, mas você é a sua mãe de mim Por isso, a minha palestra é o seu filho, o meu ser de ti Pra ter perdido, você é assim E quem me vê dançando assim Toda vez que vira aqui Eu tô animando, você é a minha vida Eu tô animando, você é a minha vida E quem me vê dançando assim Toda vez que vira aqui Eu tô animando, você é a minha vida E quem me vê dançando assim Eu tô animando, você é a minha vida Eu tô animando, você é a minha vida E quem me vê dançando assim Não tem gente de ali, que vai para nós e da minha vida, que vai para nós e da minha vida Não tem gente de ali, que vai para nós e da minha vida Não tem gente de ali, que vai para nós e da minha vida Não tem gente de ali, que vai para nós e da minha vida A CIDADE NO BRASIL